A ponte de la Concorde, pela qual passaremos embaixo, foi construída durante a Revolução Francesa. A ponte de São Germain, o hotel de Beauharnais, é um dos homens do XVIII século, que habitam em este quartier, ambasadas e ministérios. A ponte de São Germain, o estilo napoleónico-égyptiano, o hotel de Beauharnais, é uma das muitas mansões de 18ª no século, que habitam ambasias e ministérias. A ponte de São Germain, o bairro de São Germain. A ponte de São Germain, o hotel de Beauharnais, o hotel de Beauharnais, com seu estilo egípcio-napoleónico, é uma das mansões do século XVIII neste quarteirão, onde ficam as embaixadas e ministérias. A Tribor, sempre o museu da Légion d'Honor. É um hotel de São Germain, construído por Pierre Rousseau, o XVIII século, onde a Madame de Stahl complota contra Napoleão. A Starboard, o museu da Légion d'Honor. É o exame de São Germain, onde a Madame de Stahl complotou contra Napoleão. Sempre a Tribor, vemos o museu da Légion d'Honor. É neste palacete de São Germain, onde a Madame de Stahl conspirou contra Napoleão. A Rousseau é um grande grande artista de São Germain. Ela é um grande artista de São Germain. É o 18 século, Pierre Rousseau. A Starboard, a convidado na época de Napoleão.